Quadro Estilo de Quinta, seminários sobre o direito da vida e matérias sobre a semana de jornalismo. Tudo isso no seu telejornal Erja Online. Boa noite, está no ar mais um telejornal Erja Online. Vamos agora com o quadro Estilo de Quinta com Nayana Alcântara. Hoje, o tema do nosso amado quadro é sobre comportamento e moda. Jura? Os dois juntos? É sério. Tão sério quanto o boom de blogs na internet. Mas não é qualquer tipo de blog não, e sim os blogs de moda. Como faço acesso à internet, a proliferação desses blogs de uns 3 anos pra cá foi espantosa. E a internet, que é um oceano sem fim, dá munição para que o dono do site possa falar de várias áreas. Como fotografia, artes plásticas e outros, e linká-los à moda. Nascer a necessidade do público feminino, em sua maioria, é claro, em ter uma aproximação e visão no mundo fashion através da avaliação pessoal. Posts informando, comentando, criticando ou até mesmo debochando em determinado assunto, chamam a atenção por causa da receptividade da audiência e da linguagem simples. Vídeos, comentários e seguidores. Mesmo a rede tendo sites e portais de revistas especializadas, os diários online continuam sendo as melhores opções para estar dentro das novidades ou seguir a sua tribo. Sem falar que o contato do público é maior. E os grandes blogs possuem colaboradores e patrocinadores, como grifes, lojas, além de conseguir passe livre e vários eventos. Devido à grande repercussão de sua página pessoal. No Brasil, temos ótimos blogs, como Garotas Modernas, Garotas Estúpidas, Petiscos, Just Lea, com muita influência, como o blog Style Sub. O porém, é que como são milhares desse tipo, o assunto tão rico acaba se tornando fútil e chato, assim, desestimulando o leitor. Mas como nem tudo é ruim, é comprovado que esse comportamento pode vir a ser um novo jornalismo e veio para ficar. Basta selecionar os melhores e nós, garotas, agradecemos. Aconteceu hoje na UERJ às 9 da manhã a Semana de Jornalismo. Mais informações com João Vitor Figueiro. Organizado pelos professores Fábio Ório e Ricardo de Holanda, do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, ocorreu nesta quinta-feira o Seminário Horizonte do Jornalismo. O evento teve como tema a convergência de mídias e contou com a participação de profissionais especialistas no assunto que debateram sobre as possibilidades que as novas tecnologias de informação oferecem para o campo do jornalismo. A primeira palestrante do dia foi Nívia Carvalho, responsável pela editoria de mídias sociais do jornal O Globo. Nívia Carvalho destacou que as redes sociais foram responsáveis pelo fim do monopólio dos grandes veículos de comunicação sobre a informação, o que torna importante dar novas atribuições ao produto jornalístico. E também ressaltou o papel do público, colaborando com jornais, ajudando a escolher pautas e avaliando o trabalho. João Batista de Abreu, vice-diretor do Instituto de Arte e Comunicação da Universidade Federal Fluminense, foi o segundo a tomar a palavra e colocou ressalvas na mudança de suporte jornalístico. Segundo ele, a internet deve facilitar o acesso à informação, mas sem a exclusão dos meios antigos e tradicionais. Ressaltou também que a produção de notícias deve prezar pela qualidade independente de formato. A internet é, portanto, uma revolução, mas que isso é indiscutível. O que me incomoda um pouco é uma certa ideia, assim, de uma certa apologia, de achar que, a partir daí, tudo aquilo que a gente tinha antes a gente descarta e, a partir daí, a gente tem uma vida absolutamente nova. Alexandre Freeland, diretor executivo e diretor de redação do jornal O Dia, com base na sua experiência profissional, trouxe para o debate a perspectiva do jornalismo impresso e tentou mostrar como a revolução tecnológica tem impactado a rotina das redações. Em algum momento, se chegou a informação de que havia um vídeo que mostrava que era realmente isso que havia acontecido e tudo mais, mas, até então, ninguém havia tido acesso a esse vídeo, ninguém de imprensa, nenhum jornal, nenhum veículo havia tido acesso. Até que surge uma repórter chamada Vânia Cunha, que é a portela do dia. O que a repórter fez? Foi a reportagem. Será realizado na UERJ o Seminário Garantia de Direitos na Vida de Crianças e Adolescentes Pobres, História e Configurações Atuais. O evento tratará sobre a Vígios e a Realidade Sócio-Educacional Atual no Brasil, que vem sendo temas dessa pesquisa. O seminário acontecerá dia 23 desse mês, no Auditório 91, das 6 às 10 da noite. Está ficando por aqui mais um Telejornal UERJ Online. Boa noite. 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 Obrigado.